Bom, nessa nossa aula de redação, nós vamos estudar a crônica lírica. Nós ainda estamos na unidade 5 do livro, certo? Nós já estudamos, ainda nessa unidade 5, a crônica, só que foi a crônica de humor, certo? E agora a gente está dando continuidade à crônica, o foco da aula de hoje é a crônica lírica, que é aquela crônica mais voltada para a... o lirismo é relacionado ao sentimentalismo, certo? O lirismo é mais uma linguagem poética, tá bom? Então a crônica lírica vai ser voltada mais para essa temática, tá bom? Do sentimentalismo. O estudo dos textos, que vai ficar ao final da aula, são das páginas 184 e 185, e o exercício que vai ficar são nas páginas 186 e 187, somente respostas, tá bom? Não precisa copiar perguntas, só respostas no caderno. Ou seja, a crônica lírica ou poética? Em linguagem poética e metafórica, o autor extravasa a sua alma lírica, aquele sentimentalismo, diante de episódios, como eu já falei, né? Sentimentais, nostálgicos, ou seja, referente ao passado, né? Ele está lembrando de um amor do passado, de uma amizade do passado, de um sentimento do passado, né? Nostálgico, referente ao passado. Ou de simples beleza da vida urbana, significativos para ele. No caso aqui, ó, simples beleza da vida urbana, está falando do dia a dia, do cotidiano, certo? Da vida que ele leva, vida urbana, a gente sabe, né? Vida na cidade. Então ele pode estar falando sobre a beleza da vida também. Ou seja, de toda forma, a crônica lírica e poética, ela trabalha com o sentimentalismo. Um sentimentalismo mais a flor da pele, assim, mais exagerado. Ele é mais explícito. Então, como por exemplo, vocês podem pesquisar, pesquisa como exercício, é a poesia, a crônica Brinquedos Incendiados, da escritora Cecília Meirelles. Os tipos de crônicas que existem. Os tipos de crônica. Tem a crônica narrativa, a crônica humorística, a gente já estudou e vamos revisar. A crônica descritiva, a crônica histórica, a crônica jornalística, a crônica ensaio, a crônica filosófica e a crônica lírica, né? Que a gente acabou de ver, o conceito de crônica lírica, que ela é mais voltada para o sentimento, para as emoções, tá bom? A gente também vai revisar, de um modo geral, o que é uma crônica, para quem esqueceu, né? Para a gente recordar o que é uma crônica. De um modo geral, o gênero textual crônica. Então, vamos ver aqui alguns modelos de crônicas. Brinquedos incendiados de Cecília Meirelles Uma noite houve um incêndio num bazar, e no fogo total desapareceram consumidos os seus brinquedos. Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um. De tanto mirá-los nos mostruários, uns pendentes de longos barbantes, outros apenas entrevistos em suas caixas. O incêndio, porém, levou tudo. O bazar ficou sendo um famoso galpão de cinza. Felizmente, ninguém tinha morrido, dizem o enredor. Como não tinha morrido ninguém, pensavam as crianças. Tinha morrido um mundo, e dentro dele, os olhos amorosos das crianças ali deixados. Nós vamos começar a aula já observando uma crônica. Um modelo de uma crônica. O nome da crônica é Aprenda a Chamar a Polícia. É um texto de Luiz Fernando Verismo, que é um dos principais escritores do Brasil. Principalmente quando se fala em crônica. Então, a gente vai começar já olhando na prática como uma crônica é um texto simples de se fazer. E em seguida a gente vai ver a teoria. Eu tenho o sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia. Informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não. E disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma. Oi? Eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Em menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi Pensei que tivesse dito que não havia nenhuma viatura disponível. Bom, então como vocês viram, esse foi o gênero textual crônica. Foi uma crônica humorística. Agora a gente vai ver o conceito desse gênero textual crônica, tá bom? Então vamos lá. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação. As crônicas tratam de acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. Principais características. Então a crônica é uma narrativa curta, tem uma linguagem simples e coloquial como a que a gente acabou de ler. Tem poucos personagens como a que a gente acabou de ler. Existe um espaço e um tempo onde a história se passa. E são acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. Coisas que podem acontecer com a gente. Tipos de crônica. Crônica jornalística. São muito comuns, utilizam temas da atualidade para fazer reflexões. Crônica histórica. Relata fatos históricos. Uma narrativa com tempo e espaço passado. Ou seja, situações... Você está narrando a situação que já aconteceu. Você está recordando algo do passado também, pode ser. Crônica humorística. Como é que a gente acabou de ler, do Luiz Fernando Verismo, ela era uma crônica humorística. Ela apela para humor como forma de entreter o público. Pode utilizar da ironia e humor para criticar alguns aspectos da sociedade, política, cultura e economia. Essa crônica que a gente leu, ela fazia isso. Através da ironia, ela criticava a lentidão do serviço de segurança pública para atender a uma ocorrência. Mas aí ele acabou usando uma mentira, como se tivesse matado alguém, para ir sem a polícia agir de modo rápido. Para ir até o pessoal dos direitos humanos, reportagem, todo mundo chegar bem rápido ao local do crime. A crônica humorística, que é essa que a gente acabou de ler, esse tipo de crônica apela para humor como forma de entreter o público. Já falamos, né? Ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos. Seja da sociedade, política, cultura, economia, né? Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, por exemplo. Uma crônica jornalística e humorística ao mesmo tempo, também pode haver essa mistura na crônica, tá bom? Jornalística e humorística ao mesmo tempo, jornalística e esportiva ao mesmo tempo, tá bom? Então, resumindo o que a gente estudou nessa aula de hoje. Então, o que é crônica? Vem do latim a palavra crônica, certo? Refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. Vem do grego chronos, que significa tempo. Portanto, esse gênero está intimamente ligado a questões contemporâneas, fatos do cotidiano, do dia a dia. Características da crônica. Geralmente, o cronista narra situações comuns do cotidiano, porém, ele faz sob uma ótica particular e criativa. Características da crônica. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. O que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem usada no dia a dia, no cotidiano, sem se preocupar muito com a formalidade, tá bom? Na gramática. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas, blogs. No entanto, grandes cronistas compilam várias crônicas em livros, né? Ou seja, existem livros só de crônicas, com várias crônicas. Os personagens de uma crônica, se houver, não devem ser muitos, como a que a gente leu agora, né? Os personagens eram só o dono da casa, certo? O policial, né? Que interage, né? Que interage. O ladrão é um personagem, mas ele nem fala nada, né? O ladrão. Só ele é preso e fica assustado. Então, uma crônica, pessoal, ela tem poucos personagens. É parecido com um conto também, né? Um conto também tem poucos personagens. Por ser uma narrativa curta, o espaço da crônica também costuma ser reduzido. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, que foi o escritor do qual a gente leu a crônica no início da aula Aprenda a Chamar a Polícia. O escritor Fernando Sabino também foi um grande escritor de crônicas, e dentre outros. Os principais tipos de crônicas existentes são Crônica jornalística Crônica poética Crônica esportiva Crônica histórica Crônica e Crônica narrativa Bom, então, jornalística poética esportiva Humorística Histórica E narrativa são os principais tipos de crônicas que existem Características da crônica humorística Esse tipo de crônica apela para o humor Como forma de entreter o público Ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor Como ferramentas essenciais para criticar alguns aspectos da sociedade Estamos só revisando agora Importante lembrar Uma mesma crônica pode pertencer a mais de um tipo de crônica Tipo esportiva, humorística, certa histórica Já vimos também Independente do tipo de crônica A crônica costuma levar o leitor a refletir sobre o tema que aborda Sim, isso aqui é super importante A crônica tem esse papel de fazer uma reflexão De você deixar ali uma reflexão para que as pessoas pensem sobre aquilo Ou para que as pessoas reflitam sobre aquela situação Bom, galera, e assim a gente termina a nossa aula sobre a crônica lírica Onde a gente também fez uma revisão sobre a crônica humorística Então, tchau, tchau e até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau